Yey! 2.500 quilômetros! 2.500, hein? De Kombi! De Kombi! Mais ou menos umas 3 e meia da tarde nós já decidimos parar! Nós estamos quase chegando em Petrolina! Legal, né gente? Quase lá! E essa é uma outra dica muito legal, né Zó? De não ficar parado! Porque na Kombi a gente fica o dia inteiro sentado, não consegue! Agora a gente para! A primeira coisa que a gente faz é... Vamos respirar, vamos dar um treininho, vamos se exercitar, depois a gente toma um banho! Ah, detalhe! A gente parou um pouquinho mais cedo hoje porque o banho aqui é frio! Então a gente não sabe se vai esfriar à noite! Então é melhor aproveitar agora que tá quente, né? Então gente, eu acabei de sair do banho e o Oswaldo ainda tá aqui consertando o nosso gás! Depois daquele susto, né? Compramos uma mangueira nova, como vocês viram lá em Feira de Santana E agora a gente já tá parado aqui tentando consertar! E aí, tá dando certo? Tá, mãe! Beleza, então! Olha que bagunça nessa Kombi! Como chama aqui, Oswaldo? Como que chama aqui? É um posto chegando em Petrolina, Juazeiro E de Juazeiro e Petrolina faltam só uns 60km até Casa Nova Então essa é a última noite aqui antes de chegar em Casa Nova Então estamos bebendo um vinho para comemorar E está uma noite maravilhosa, gente! Apesar de que o dia foi difícil, aconteceu tudo, estourou o gás A luz aqui de LED estragou, né? Mas agora já tá tudo consertado, né? Só o gás que ainda não deu, porque a braçadeira aqui tá muito grande Amanhã a gente compra uma braçadeirinha E conserta o gás Importante, sabe o que é? É esse vinho, né? Nossa, olha, eu já tô toda machucada aqui, ó Tô machucada aqui Tô machucada aqui, ó Ah, deixa eu mostrar onde a gente tá, Fran Tô me machucando inteira nessa Kombi Mas daqui a pouco eu pego o jeito Não adianta, eu já sou estabanada na vida Imagina aqui, quer apertadinho, Oswaldo? Bom dia, gente! São seis e meia da manhã e eu tô tentando acordar o Oswaldo Olha como a gente dormiu com o Clarabóia Olha aqui Vamos, amor, acordar Vamos, Oswaldo, levanta Gostei dessa tática de abrir o teto só um pouquinho, ó Só pra ventilar a noite Gente, eu não aguento, eu quero levar um pra casa Olha o que eu acabei de ver saindo da Kombi Olha ali Um monte de bodinho Os bodinho, tudo bem, não é tão estranho Mas os bodinho no meio do posto Tadinho Ai, que bonitinho Ai, aquele ali, eu quero aquele É pra escolher um? Eu escolhi aquele branquinho ali, ó Põe na Kombi Vamos levar Ai, vou confessar que eu ainda tô em dúvida Eu não sei qual que eu escolho pra pôr na Kombi Agora eu já consegui descobrir, Oswaldo, o nome certo de onde a gente tava Qual que é? Massaroca Então estamos saindo de Massaroca a caminho de Juazeiro E de Juazeiro a gente vai pra Petrolina E de Petrolina a gente chega em casa nova É o nome que você faz com as suas roupas ali atrás Massaroca É uma Massaroca Sabe o que eu vou fazer? Eu vou deixar você arrumar, vou parar Gente, esposas, mulheres Quando seus maridos reclamarem de alguma Pare de fazer o que vocês fazem Pra eles sentirem a diferença A falta de vocês na vida deles Mamidos, como essas mulheres fazerem o que você quer Senta a mão Aqui é Petrolina, município de Petrolina Aqui é Petrolina Bahia é depois da placa Ah, entendi Passa Bahia, aí tem Pernambuco, aí volta da Bahia Quando você for aí, aí depois da placa é Santana, Sobrada, Bahia É, a gente tá indo pra Casa Nova Pronto, tem beira de rio aí Tem tudo, só por aí Dezessete quilômetros Quantos anos? Dois mil seiscentos e dezessete quilômetros Do dia que nós saímos Da hora que nós saímos Chegamos, gente Casa Nova Uma semana Uma semana não Hoje é o sexto dia de viagem Começamos na segunda E nós chegamos antes do meio-dia Quer dizer, agora Vou ver que horas são Agora são nove e vinte e cinco E nós chegamos em Casa Nova Bahia Salve na musiquinha, eu tô Isso é Camila Linda, viu? Gente, eu não acredito que nós conseguimos Bate aqui, Tau Isso aí E agora começa a viagem É Nossa E a melhor parte é essa É que agora É que eu sinto que vai começar Porque essa semana foi pauleira Foi estrada, estrada, estrada E agora a gente vai finalmente poder conhecer Alguma coisa com mais calma E o caminho de volta Vai ser muito mais devagar É que aqui a gente queria muito Conseguir chegar Pro aniversário do Alex, né Oswaldo? E aqui a gente é interior A gente veio adentro da Bahia Interior Interior, interior, interior 500 quilômetros por dia, né Sem muitas partes Sem mostrar muita coisa Agora não Na volta A gente vai descer Pra Aracaju É Pra Aracaju E vamos Beirar todo o litoral baiano Vai chegar no Rio de Janeiro E aí vai E aí vai É isso aí, meu rei Seja que Deus quiser Olá, pessoal O Oswaldo já tá estacionando a Kombi Nós vamos deixar ela aqui no posto E Nós vamos de carro Para onde nós vamos Eu também não sei Estamos chegando agora O Bom Dia Tudo bem? E esse, gente É o Mercado Municipal Aqui tem uma E eu tô entrando Olá, tudo bem? Bom dia Prazer Prazer meu Desde hoje que eu espero você Aqui E na primeira parada A gente já tá provando Uma coisa diferente Bolo de leite Bolo de leite Eu adorei Ele é todo cremoso Assim Esquece essa conversa de dieta Agora não é hora de pensar Olha quem eu já achei Vocês conhecem esse camarada aqui Não conhece? Não conhece? Todo mundo compreendo um cafezinho aqui No restaurante Melo, né? Nossa, gente Eu tô apaixonada por esse fogo Que isso É muito diferente É uma delícia É tremor Gente, nós acabamos de tomar café Aqui um café com leite Um bolinho Onde é que a gente tá acostumado Coisa de paulistano É, uma coisa básica Agora Olha o que o baiano faz, gente Olha o café do baiano Arroz, cuscuz e carne, gente Dez horas da manhã O que? Vai dar? Hã? Arroz, cuscuz e carne Você também é assim? Não, eu sou paulistano É, é, é 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 Essa aqui é a feirinha de Casanova Casanova tem cerca de 80 mil habitantes 40 mil ficam aqui nessa região Que é a margem da BR Que é bem grande Que tem a feira, que tem outras coisas E a outra parte é tudo pelo interior, né, Oswaldo? Verdade Tá tudo espalhado por aí Porque o espaço territorial aqui é bem grande Nossa, e eu já tô ansiosa Porque daqui a pouco nós vamos conhecer as dunas Daqui a pouco a gente vai conhecer um monte de coisa, né, Oswaldo? Bora, estamos aqui, curioso Eu quero conhecer tudo na Bahia Bahia, eu nunca ouvi, senhora Que que é assim, né, meu? Comprou tudo Gente, Oswaldo tá todo confuso Olha essa confusão aí É assim, ó Oswaldo ficou confuso Porque no caminho a gente tá vindo É Bahia, 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 Bahia Aí a gente passa por Pernambuco Fica, assim, um tempo, né Dentro do território Olha que lindo aquilo ali, eu adorei Aí a gente passa um tempo dentro do território de Pernambuco E depois volta a ser Bahia, entendeu? Então agora a gente já tá de novo na Bahia E aí ele ficou um pouco confuso Isso aqui é uma terapia Deixa eu ver se eu consigo Isso é fácil, Oswaldo, só abrir no meio Você tá gravando, né? Tô Oswaldo, segue ela, Oswaldo Nossa, mas ela tirou dez, Oswaldo Você tá destruindo um Não sirve nem pra estagiário Nossa, amor Ah, é? Melhorou já Mais um pouquinho Já conseguiu um saco pra serbora Daqui um mês você consegue, Oswaldo Fazer um pratinho de feijão Não dá nem pra comer, né? É o que eu tirei Chegou a hora do almoço Mas o que eu tô fazendo, Oswaldo? O que eu tô esperando? Eu falei, tá esperando o bode Eu também tô esperando o bode Oh, yeah Eu também tô vendo?